é que o primeiro disco do Sensação, quando vocês foram gravar vocês fizeram questão que fosse o prateado a gente vê o prateado hoje como um deus eu faço questão até hoje que maneiro como que foi esse lance aí? vocês bateram o pé pra gravador e falaram não, se não for o cara a gente não vai vamos do início do início nós tínhamos uma sensação no no Botequim no Camisa e nós tocavamos lá todo sábado era nós Negritude e mais uns outros grupos que tocavam no sábado e de lá a gente saia pro Somebody Love que era da Chic Show uma das maiores equipes de bailes negras que já existiu no Brasil sim que é Chic Show Zimbabue e Show Papo e a Black Mad eram as quatro maiores que existiam eram essas quatro sim e tinha o Johnny também o baile do Johnny ela só tocava em baile é e o Luizão da Chic Show parou eu carico uma vez a gente saindo do coisa porque a gente cantou uma música do 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 Luizinho do Luizinho eu não lembro eu não sei se é a música do Luizinho prateado ou do Carica e Luizinho que é cada um não é sou do sereno não tenho hora clássico tá por dentro eu vivo do lado de fora e a gente cantou porque a música era da nossa gig a gente só cantava a música da nossa gig cantamos o Luizão não quero que vocês gravem essa música quero que aí falou eu quero fazer um disco de vocês eu olhei pra cara do Carica ele colhou pra minha cara começamos a rir e fomos embora os caras estão de palhaçada estão querendo conversa fiada pro nosso lado vamos embora aí ele não passou bora bora do outro do sábado ele estava lá de novo eu quero fazer um disco pra vocês eu quero que vocês façam com o Joban Joban e o Chulapa nós falamos não não mas é que um toque a mais e não sei quem tá estourado e a gente quer que vocês façam gente se a gente for fazer um dia um disco tem que ser o Prateado caraca não mas o Prateado nunca fez nenhum disco nós não queremos saber nós queremos o Prateado se não for o Prateado deixa pra lá isso aí que da hora isso aí já mostrava a parceria e a identidade no grupo né quando a gente fez a entrevista com o Carica aqui e tal até te agradecer também por ter entrado no dia do aniversário dele ele falou essa mesma parada e vocês vocês contam a mesma história dá pra ver que pô aí que tá como é que eu não vou entrar numa live do Carica não tem como né a história se confunde né não tem como cara a gente tem uma passagem que resume o que somos nós três eu falo os três sala do Carica a Avenida São João apartamento do Carica sofá de três lugares sentado Carica eu e Prateado um prato de comida a gente dividir no mesmo prato os três aí resumo tudo aí voltando lá aí ele não mas o Prateado ninguém gosta falei tá bom vamos embora o cara deve ter o Luizão deve ter falado pô esses caras é loucos eu quero gravar um disco pra esses caras e esses caras não tão me dando atenção quando é que a gente não tava dando atenção porque a gente queria o Prateado e o Prateado quando o Luizão aceitou o Prateado o Prateado foi de uma humildade que é raro nos dias de hoje isso faz 35 anos atrás 35 não 30 35 foi a nossa amizade 30 anos atrás porque o Prateado virou pra nós e falou assim olha eu nunca fiz um disco do pote que a gente tem que fazer o de vocês então eu vou chamar o Jorge Cardoso se eu falar que eu conheci o Jorge Cardoso eu tô mentindo o Carica conhecia que o Carica sempre foi ligado em samba disco essas coisas todas samba enredo Carica e o Prateado sempre eles que Carica não escuta esse disco escuta esse escuta esse ó esse cantor aqui tem um time de voz parecido com a sua escuta esse aqui e foram me lapidando ele falou vamos chamar o Jorge Cardoso falei tá bom chegava o Luizão e falava nós queremos o Prateado e o Jorge Cardoso tá bom que era um monstro também não o Jorge Cardoso todos os discos da Alcione esquece só Alcione Alcione Raça Raça Grupo Raça é da hora a gente saber esse tipo de história porque a gente vê essa história de vocês e se a gente for falar de produtor musical a gente vê o Prateado como algo que tá lá em cima no Olimpo sabe e aí a gente vê vocês falarem que ele teve essa humildade de falar não peraí vamos fazer direito não dá vamos chamar o mesmo aí nós fizemos o primeiro e o segundo o primeiro mais uma mais uma paixão o primeiro o segundo canto nacional e o terceiro que é o Trem Brasil que todo mundo fala que é um CD épico 90% das pessoas que falam falam que a gente que é o melhor CD que a gente já fez na nossa vida o Trem Brasil o Prateado falou assim vamos chamar o Luiz Avelar cara pra nós como é que você vai chamar o Luiz Avelar que ele só trabalhou 15 15 ou 16 anos com o Djavan só trabalhou com o Steve Wonderson só com o Djavan e o Steve Wonderson tá bom né isso em 94 pra 95 Guilherme em 1994 mano nós somos chamados de louco esses caras eles que põe o jazz eles tem uma banda de samba eles tem um grupo de samba na frente e uma banda de jazz atrás porque o Elton tocava a guitarra prateado de baixo e o Rick sim não era comum uma guitarra é como é que eles põem uma guitarra no samba tem um sete cordas nós estabulhamos o sete cordas e aí e aí Obrigado.